E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Como vocês podem ver, nós estamos em um jogo diferente de Terraria. Finalmente, né? Quando é que eu saí com um jogo diferente? Não sei. Vocês podem ver um jogo aleatório, eu tava rodando um teletiminho e tipo... Humm, é de terça de faixa. Humm, o senhor parece legal. E vai ser o jogo como qualquer um. Galera, eu não me arrependi, o jogo é bom. Então, eu quero dar só um DMTzinho aqui pra vocês de leve, se meu computador cooperar aqui comigo. O computador não tá cooperando. Galera do céu, não tá cooperando o computador. Galera, vocês estão aí? Galera, que bolíssimo. E aí, ele travou aqui geral pra mim. Humm, pronto. Desculpa aí. Desculpa mesmo, galera. Vocês podem ver, o tiro já tá lindo, né? De tiro aqui que eu tô ouvindo. O meu ouvido tá tocando aqui. Se não é legal. Eu só vou tentar aqui. Tá melhor. Sai! Já tá muito cheio. Opa merda, eu já morri, galera. Galera, morri, galera. Vamos... Vamos aqui, galera. Vamos tentar. Continuar tentando aqui. Tá difícil, velho. Tá difícil, galera. De vencer aqui a merda. Tá difícil. Se é nossa, se é nossa. E se não vai ser um sério, só pra avisar mesmo. Se é nossa, eu jogo, vou jogar de vez que eu desse jogo. E vai ser um jogo também ali atrás que eu vou fazer um Nathan League e outros e talvez alguns... Ah, merda. Ele matou e não me matou. Ah, não. Tinha dois ali. Tá bom? Vamos lá. Bravo, capturado. Capturado. Ih, tem gente aqui da R. Manda um salve pra quem tá vendo esses vídeos que é da R. As CPs que eles dominaram. Ah, velho. Os caras tão me matando, galera. Tá difícil de gravar aqui pra vocês. Não vão mentir, não. Eu espero que o atleta do jogo seja bom, viu? Pra não atrapalhar o vídeo mesmo. Então, vamos aqui. Galera... Tem cara ali, velho. Eu tô matando só os caras... Tá a dor disso aqui. Eu tô vendo só fumaça aqui, galera. Eu não tô vendo mais nada, não. Certo, tá... Tá difícil. Tá com dois mitos aí de vídeo e eu não consigo capturar nenhum rapazinho. Isso aí ficou difícil pra mim, galera. Ah, eu ia gravar um vídeo em Roblox agora, só que o Roblox não tava cooperando. Tive que gravar outro jogo aqui. Que é uma escolha de vídeo de classbook. Eu tô morrendo. Tô morrendo. Nossa merda aqui, galera. Eu tô só morrendo. Ah, eu queria agradecer a vocês também pelos 41 skits. Muito obrigada, galera. Muito, 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 muito obrigada. Minha meta foi finalmente completa. Minha meta de 40 skits que era. E foi passada. Minha meta era de 20. Foi passada. Depois ficou 40. Olha que engraçadinho que... Matou ainda. Meu Deus, esses caras são chatos. Desculpa, eu disse que vai jogando biotinho como escrito. Mas vocês sabem, mas também vai gravar um skat. Matando um jogo que você tá gravando vídeo. Olha, o meu computador tá superando assim. Eu tô gravando aqui pra caro. Ai, meu Deus. Eu quero aqui, galera. 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 Matou... E vocês vi. Tava do lado de cara, né? Ah, vamo lá, vamo lá, galera. Porque vai lá, por menos 14 minutos aqui. O último vídeo foi pra errar então não é um tevinho que eu vou deixar, mas eu lipo aqui a bílita. Falei que eu quero lá em cima, porque eu não abro que eu quero lá Que merda Que a máquina que eu fumei Hã? Hã, pai? Vou na cara agora A gente tá só perdendo Fica aqui só no... Fica assim, um selfie Só que eu não posso ficar de cima Esse vídeo não vai ter ação Entendi Quando eu não tô gravando, eu fico só lá paradinho Aí quando eu chego, eu falo que eu atiro Se vamo pra parte C Eu vou logo na bebeira Tem aí A vida que desce de novo Minha vida Olha que linda coisa que tá Tão louco, bagulho Sua merda Não sei o que mata não 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 Caladamente calado Mas eu te vim Mas eu te vim O que eu vou fazer A brava tá capturada Eu não ergo aqui, eu tiro a menina Eu travo aqui Como vocês podem ver, meu computador não tá capturando Pra gravar o vídeo Mas Vamos tentar Nunca desistam de sessões Mesmo que sessões sejam gravadas do criatório Sim Só isso que ainda pode ser bom Viu com esse tipo de pataquias Minus que enviou 20 mil reais Que coisa assim né Básica Mesmo Só uma básica Toma Tá É Tá É A bunda de fumaça Eu já vou até te ajudar Minha 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 A brava é tradicional Acho que a brava é mais fácil de capturar E ai logo que o central que é ela Seria ela né Apirada Só esperar Ai merda Fala aqui meu Fala aqui meu Tem uma cara velho C e B são nossos Galera Eu vou pra vocês que não vi aquele cara Bom finalmente a gente tá gravando o vídeo Mas depois não Uma série agora Viu Eu tô fazendo a pessoa Ivitada Nete Ivitado Vem lá Humm Vocês podem ver o que tá gravando Eu tô preparando mesmo pra gravar o Eu vou continuar aqui Tem tudo galera Tem tudo E eu não tô fazendo o contato Não tô fazendo o contato Esse vídeo tá feito em outro já E eu não vou colocar como corte, eu só quero virar logo Se eu vou a Brasília, eu não vi o que é bandouro Não, bandouro, não é mais ou menos Vamos continuar aqui tentando Nossa, a mesma coisa, a mesma coisa é chato Por isso que eu não vou gravar no sério desse jogo Porque é a mesma coisa, você vai gravar Olha, sentantilita não matou Porque minha vida já estava no zero E zerada, ainda estava acontecendo Então, era para estar gravando agora Um vídeo de Roblox Apocalypse Wide Que está programado para ser gravado Mas, não foi possível gravar Por causa Por causa, galera Que calor, véi Muito caro, véi Muito, muito caro Eu matei cinco, só Matei cinco, cara Eu matei cinco, cara Eu nem matei alguém Não vou ficar tão gostos assim Não vou ficar tão gostos assim Ih, eu só não estou fazendo nenhuma aqui Ah meu Deus Eu estou só desportando que já tem uns fora aqui Não Eu estou só desportando que já tem uns fora aqui Estou salvando aqui Não está, porque ele está subindo aqui Eu já não estou Que controlada Eu matei To capturando Hum, vamos para ver, vamos para ver, vamos para ver Ele está capturado Captain Ah velho, ah velho, matou meu, os caras são chatos, chatamente chatos, os caras são muito chatos, eu espero que o vídeo não esteja tão rápido Mas galera, eu vi, eu só que tinha um jogador, tinha um vídeo que eu tava na bosta do HD, tava só que não, tá um lindo HD, cheio assim, que merda velho Ainda quero agradecer mais ainda pelos... Not Baller, senhora daí, cagado Cadê o cara que vem aqui velho? Tá muito caro velho, tá muito caro velho, muito caro velho, muito caro velho O cara do Matheus, o que tava ali? Matheus, eu acho Tá muito caro Muito caro de dinheiro, é o contrário velho O cara tava perto de mim O cara tava perto de mim Hummm, agora eu sei Os Wander Que Os Wander Quem é Os Wander de verdade? Quem é Os Wander de verdade? Agora você vai ver Para eles matar com isso aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah Tirei de aura Meu Deus do céu, eu acho que foi hoje Prisão vai me matar Não, nem falar de aura isso, meu Tchau, cara, eu vou te... Porque eu me imagino sobreviver, mas eu não consigo, né? Já que eu não consigo, mas ninguém vai sobreviver Só que eu me mato no geral aqui, só a coisa eu faço 5 tempos, é difícil, a coisa é média, não é que... Fala que hoje eu deixo muito tempo, mas... E que a coisa eu faço, você pega a aura, é só a coisa eu faço Meu Deus do céu, é muito caro, muito caro, minha cabeça tá desfocando Esse vídeo já tá longa, tá com 13 minutos, sei lá Eu tá longa E é isso galera, ele tá com 12 minutos Eu não fiz a missão 13 minutos lá Eu sei o que eu vou fazer Essa galera Deixar um botinho em pé Que tem que ler Passei Foi Os copos não tinham missão Dele pra valer... Dele pra valer... Dele lá Gente agora queria saber quem... Eles são estentais já valendo Falei são... eles são só... E outra, a gente vem com a minha vida Eu sei que tá saindo deles Meu Deus, o cara está aqui matando as irmãs As caras são máquinas de metal, não é máquinas Vem? Vem com a minha vida, não Vem com a minha vida, não vem com a minha vida Gente, a minha vida só Só na curtida Não, não dá pra me tocar a verdade Mas já não dá pra me jogar Que não dá pra me dar mais um vídeo Bom galera, eu vou me despedir de vocês Esse vídeo tá com já 14 minutos Já acabou a partida Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa aquele like Se inscreve no canal e compartilhe nas redes sociais E né, deixa esse comentário O que eu posso melhorar ou não Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau